E agora a parte boa, tô aqui com a Fiore, que é a participante, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia, vou ficar aqui no meio, com licença Henrique, tudo bem Cristiane? Tudo bem, graças a Deus. Como foi pra vocês participar desse programa? Olha, é gostoso, é emocionante e assim, gera uma expectativa, né? Porque tem horário, tem a concorrência, mas é muito bom, gostei. E pra você Cristiane, você acha que mandou bem? Mandei, foi divertido, gostei. O que que você preparou? Macarrão ao forno. Macarrão ao forno. Henrique, posso dar uma beliscadinha? Olha, a ferramenta é sua, Rodolfo. Henrique, então eu vou provar agora, não vou falar nada do que eu achei, só pela minha cara vocês tentem adivinhar se eu gostei ou não dos pratos. É isso aí. Eu não vou falar o resultado também, o pessoal já tá lá dando as notas. O pessoal tá lá no canto da decisão e vocês têm que acompanhar a nova temporada aqui na TV Sorocaba e vai saber quem vai vencer, será a Fiore ou a Cris? Vou provar então, peraí gente. Meninas, vocês estão de parabéns, viu? Eu como jurado, assim, eu acho que vou ser muito ruim se um dia eu participar porque eu não tenho opinião, de verdade. Muito bom, parabéns. Boa sorte pra vocês, telespectadores, só vão conferir quando esse programa for ao ar. Parabéns, viu Cristiane? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.